Vamos entrar, vamos lá, oh, estamos poderosos Outra coisa que eu fiz, eu dei uma decorada na minha base Vou mostrar pra vocês a nossa casa Me julgaram pela minha casa, galera Fui julgado, véi, fui julgado de maneira Pesada, hein, um bullying Inimaginável fizeram comigo Olá, eu vou dar um olá, vou falar Vou falar em português pra ele ficar Caramba, que que é isso? Que que é esse acento Em cima do A? Até eu tinha um Sikh também que tá aqui Bom, ó, eu vou mostrar pra vocês como que tá a minha base Mas, ó, fizeram um bullying com a minha base Falaram que a minha base era calva, falaram que a minha base Ele me deu um oi Ele e o Luz me deram um oi, cara, que alegria, hein Falaram que a minha base era calva, falaram que a minha base não tinha cabelo Me zoaram, e daí eu vou mostrar a minha base Ah, apertei F5, droga, e olha só a skin que eu tô usando Mas, ó, a skin que eu tô colocando Hoje, parece uma data que eu achei super legal Que foi feita pelo Robbie, o Warm Soup, que já fez várias Skins legais que a gente usa aqui E olha só que da hora, cara, achei mó legalzinho eu, hein Fiquei no estilo, hein Não parece tô indo no shopping No cinema sábado à tarde, não é? Sou um adolescente indo no shopping Me senti novo, velho Com essa skin, de verdade mesmo Uma camisa, com uma camiseta azul por baixo Um cinto e uma calça Bonita, hein Eu acho que eu nunca usei essa roupa na minha vida Esse conjunto completo Mas o pack cubito fica bom nessa roupa Fica style, né? Fica fofo, né? Ainda tô com o meu cabelinho legal que nem o Mike fez e tal Muito massa Bom, mas, ó, temos aqui a nossa parte secreta Da nossa base Fiz essa Polaroid e guardei ela aqui de De decoração Porque eu crafetei a Polaroid achando que eu poderia usar a Polaroid pra tirar fotos É verdade, xereta Eu sou um louco Outra coisa que a gente tem que fazer também Tem um outro gatinho aqui que a gente tem que deixar ele nascer Nesse universo aqui Pode vir embora, gatinho Essa aqui é a sua nova casa Junto com esses seus novos amigos, tá? Tem outros gatos aqui pra você viver Bonito, hein? Eu tô ficando louco dos gatos mesmo, tá, chat? Esse é o meu objetivo de vida mesmo, de verdade Além disso, dei uma arrumada no meu inventário e tudo Guardei os itens que a gente tinha Também encantei o meu arco pra ficar mais forte Agora ele tá com Power 3 e Flame E eu também tava com esse outro livro aqui, ó Que se eu colocar ele fica com Infinity Queria até ver com vocês se vocês acham que eu deveria colocar Infinity nele, hein? O que vocês acham? Tá com Infinity no meu arco? Quero virar um arqueiro, chat Quero virar um arqueiro Coloca? Então perfeito, chat O que vocês mandaram fazer, eu vou fazer, véi Olha aí, ó Flame, Power 3 e Infinity, véi Como que é o nome do meu arco? Qual que é o nome dele? Precisa de um nome, véi Itomi? Itomi é legal, hein? Mandaram um Renato ali que eu não entendi Mas o Itomi é bom, véi O Itomi, eu vou ter que colocar o Itomi Porque é lendário, né? Será que eu boto Itomi assim? O Itomi é muito forte, né? Itomi É isso Bonito, hein? Então, ó Tem alguns outros livrinhos que a gente tem que guardar Mas a gente tem que coletar mais livros Pra gente poder realmente encantar outras ferramentas que a gente tem Eu não sei como que funciona aqui Mas de todos, eu acho que o único que eu consigo tacar pro arco É esse de Punch, né, chat? Eu acho que dá pra colocar Punch no arco, né? Olha aí, dá Mas eu não sei se Punch também é bom Punch é o que faz ele pra trás, né? Não sei se... E aí? O que vocês acham? Punch... Será que vale a pena ou deixa guardado? O ruim é gastar 9 XP, né? É Não... Calma aí A confiança matou o homem, né? Se eu achar... Se eu... É, vamos com calma, chat Perfeito, perfeito Eu acho melhor talvez não Porque senão a gente vai perder muito XP Eu não tinha visto Ah, falando nisso Só pra... Hum... Na real Uma das coisas que a gente tem que fazer aqui Dos contratos que a gente tem das Bownies É encantar uma espada de diamante com 5 encantamentos Essa daqui tem 4 E a gente tem o livro do Knockback 2 E aí? A gente já coloca o Knockback 2 na nossa espada Gasta... Caraca, velho 17, cara Calma aí, calma aí Calma aí Meu Deus, velho Que facada, cara 17 XP é complicado É, talvez... Vamos ver como que a gente vai sair hoje, né, gatinho peludo? Vamos esperar Vamos aguardar, chat Vamos aguardar O capitalismo do XP Não é do... Do que adianta o cara ser rico nas moedas 2.200 moedas e não ter XP, né? Vamos lá pra cima, chat Quero mostrar pra vocês o que eu fiz na minha casa Ó, primeiro Esse cômodo aqui, hein? Ao lado do meu... Da minha poça de sangue Que leva ao local secreto Eu botei essa... Esse sofazinho azul Que eu acho mó bonitinho Ainda botei, chat Esse item mó legal que eu fiz Que é, no caso, uma... Uma bajur de... De mel, cara Também aqui fora, galera Botei, ó Tá, isso eu não botei o elefante Mas eu botei É, no caso, essa... Esse negocinho de planta Esse aqui que eu achei bonito Dá licença aqui, ô... Ô, homem Peraí, vou ter que matar você Porque o cara que tá em cima de você Me interessa Beleza O que é esse baú aqui? Esse baú não foi que eu coloquei Será que caiu do elefante? Vou tirar ele daqui Aí eu coloquei, no caso, essa... Escada de plantas É tipo uma escada, tá vendo? Que tem algumas plantas ali Botei também esse silo de vento Vocês conseguem escutar o barulhinho que ele faz? Eu vou aumentar aqui, ó Ó, escutem, escutem Ó, vou pausar Rapidinho Ó como que é Mal confortável Traz uma paz, véi Vocês conseguem escutar? Parece que eu tô... Tá vendo, ó? Não dá uma paz no coração? Depois de ter que tirar essas madeiras Eu peguei elas num lugar aleatório Nem fica tão legal aqui Bom, depois disso também, galera O que eu coloquei aqui dentro? Coloquei, no caso, essa seawing table Que é uma mesa de costura Mas que também fica uma mesa bem legal Pra colocar aquele negócio do esqueleto Que eu tinha aqui também Fiz esse pão Coloquei isso aqui Fiz uma geladeira aqui também, ó Fiz um cofre aqui em cima pra guardar Botei esse negocinho aqui também Que é uns... Uns terrariums Dei uma decoradinha, entendeu? A casa continua calva Chate, como que isso aqui é uma calvície? A casa tem um telhado? Vocês tão criticando o telhado da minha casa Eu vou me mudar, tá? Eu vou me mudar Falta janela Falta tudo, velho Na real, eu queria mudar de casa Tipo assim, mudar de casa No sentido de realmente construir uma casa legal Porque quem sabe Viu como eu peguei essa casa Eu não construí ela Ela era uma mini dungeon Ou era só uma casa aleatória pelo mapa Com alguns baús de loot E eu transformei na minha casa Junto com o Richardson, entendeu? Então ela é muito... Muito improvisada Mas é de um nível de preguiça mesmo Mas depois, futuramente Eu quero fazer uma casa mais legal Por enquanto, a gente tá dando uma decorada Só pra deixar ela simplesinha Entendeu? É pra ser bonitinha Mas esse mod do Cluttered Tem uns itens muito legais de decoração Que eu tava dando uma explorada Tem muita coisa massa, galera Olha essa cama de cogumelo Pra dar pro Richardson Pro no futuro Se o Richardson realmente tiver a cama dele A casa dele Seria muito legal Ele tem essa cama de cogumelo Também tem um cogumelo de decoração Tem essa TV de cogumelo Tem uns itens muito legais, tá? Sabe? Pra gente realmente decorar E hoje, por ser dia dos namorados Nada mais justo do que a gente fazer Um desses itens de presente Pra dar pro Fit Que eu acho que seria muito interessante, tá? Tem vários outros itens muito legais Que eu quero fazer Pra dar de presente pros ovos também Olha só Essa... Esse coelhinho de pelúcia, cara Que ovinho que ia amar Esse coelhinho de pelúcia, velho Sei lá, a Leonardo A empanada Não ia ser um presente De um tio muito massa, não ia? Pepito Você acha que o Pepito ia gostar? Tem o Pepito também, hein? Tem várias outras coisas de cogumelo também Armário de cogumelo Mesa de cogumelo Abajur de cogumelo Baú de cogumelo E tem vários outros itens muito legais, velho Tem essa cadeira da morte, ó Que tava fazendo uns negócios muito engraçados Eu queria dar uma fuçada nesse mod hoje Ver quais itens legais de decoração A gente consegue criar, hein? Tem muitas coisas que são bem simplesinhas Tipo isso daqui, ó Eu consigo fazer isso aqui Vou fazer esse plush aqui Ó, fiz Vamos ver como que é esse... Esse... Esse negocinho aqui Ó Não, ele é enorme, velho Caraca, ele parecia menor daqui, hein? Ele parecia menor, hein? Mas é engraçado isso aqui, né? Pra dar de presente pra alguém Pra algum ovinho Pra alguma pessoa Pra segurar, né? É bonitinho, ó Sabe o outro item que eu queria fazer, galera? Desse cluttered Que é muito bom também Que me deixou meio curioso, velho? E essa bicicleta azul aqui, hein? Vamos fazer essa bicicleta azul? É uma blue bicycle, velho Olha essa bicicleta Infelizmente não dá pra gente pilotar ela Porque ela é só decoração Mas não é bonito essa bicicleta, velho? Olha que bonito Dá essa bicicleta pra alguém Botar na frente de casa, ó Botar na frente de casa Não fica bonito, não? Botar assim, ó Ó, legal isso aqui, não é? Dá pro Ramon Então dá pra de presente pra alguém, não é? E ainda dá pra melhorar essa bicicleta, cara Se você falar assim Cara, essa bicicleta Ela não é bonita Ela não é verde o suficiente Ela não traz a natureza Da maneira que eu gostaria Calma Que tem como consertar Você ainda pode fazer ela A cute blue bicycle Que no caso é bicicleta azul Fofa Que no caso Que Que tenha mais itens, velho Tem uns itens de decoração Bonita também, hein? Legal, hein? Olha só Tem uns itens de jardinagem, né? Tem umas flores aqui, né? Uma cesta Tem esse outro É... Tipo uns jornais, revistas Não sei Muito legal, né, velho? Esse mod de decoração é muito massa E... Me dá uma nostalgia muito boa Porque quando eu e o Mike A gente fazia nossos machinimas Shumilebs Heral Barna Lenda Fogo Impossível Normalmente a gente criava as histórias E a gente precisava decorar os mapas, né? Então, tipo assim O Rimaru fazia o mapa pra gente E às vezes a gente precisava decorar Então eu e o Mike A gente adorava pegar e decorar os mapas, sabe? Então é uma parte que eu curto muito Fazer no Minecraft E eu acho muito legal fazer a decoração